O atacante Capixaba diz que as expectativas são as melhores para os próximos jogos, sobretudo nas disputas em casa. A equipe vem no processo de evolução e que nessa reta final do campeonato goiânico vai ser importante para a gente estar evoluindo cada dia mais. O Vila Nova enfrenta a Napolina no próximo domingo às 4 da tarde no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A partida vai ser a estreia do técnico Eduardo Batista no comando do Tigrão em Goiânia. Até agora ele dirigiu o time em dois jogos fora de casa, contra a URT em Patos de Minas e contra o Crack em Catalão. Com 15 pontos o Vila ocupa a terceira colocação no campeonato goiano. A classificação na Copa do Brasil deu novo estímulo à equipe e também aos torcedores. É um lugar que a gente tem que ter a certeza de que a gente vai vir aqui fazer um grande jogo dentro do nosso torcedor. Então acho que vai ser importante essa sequência de jogos com vitória para que a gente possa pegar confiança e continuar a idade do ano. As entradas para o jogo contra a Napolina já estão à venda. Custam R$ 60,00 a inteira no setor A e R$ 40,00 a inteira no setor B. Custam R$ 40,00 a inteira no setor A e R$ 40,00 a inteira no setor A e R$ 40,00 a inteira no setor A.